Amiguinhos, eu vou tocar uma música pra vocês, que vocês vão adorar. Se preparem. Atravo de quatro folhas! Atravo de quatro folhas! Brincadeira, amiguinhos! Não, eu não vim aqui nem cantar e nem tocar. Rá, hoje o vídeo vai ser super legal. Olha, essa semana é comemorada a Semana da Música. E eu vou fazer uma playlist super legal com vocês, com músicas que eu gosto muito. Então se preparem, porque vem chegando a playlist da Alexa. E o primeiro lugar é... Contagiante. Isso mesmo, uma música da cantora Alexa Ingrid. Minha música que eu gosto muito é a minha preferida. Isso mesmo, muita gente pergunta... Alexa, qual é a sua música preferida das suas músicas que você fez? É contagiante, eu gosto muito. Me contagia. E o segundo lugar é... Dois Corações, do grupo Melin. Gente, essa música é super legal. Me acalma, é tranquila. Eu gosto muito. E agora, qual será o terceiro lugar, hein? E em terceiro lugar é... Era uma vez. Gosto muito dessa música. Eu sempre canto ela. Uma vez... É a música preferida da minha professora que eu tinha quando eu estava no segundo ano. E ela é minha professora favorita até agora. E quando eu canto essa música, eu lembro muito dela. Olha, o quarto lugar é... Good For You, da Olivia Rodrigo. Eu gosto muito. Ela é bem dançante, bem alegre. Eu gosto muito dessa música. E o quinto lugar, hein? Qual será? E agora, também o quinto lugar é da Olivia Rodrigo. Eu gosto muito, vocês perceberam, né? É Traitor. Eu gosto muito dessa música. É... Tem uma vibe boa. Gostei muito. E vocês gostaram da minha playlist? Adorei! Se você conhece, gosta de alguma dessas músicas que eu falei aqui na minha playlist, comenta. Tá bom? Curte, compartilha com os coleguinhas. E é isso. Beijão da Alexa. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.